Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio, Sérgio Ramos, sou apresentador do canal Token Talk, alguém que conhece o canal? Vamos dar início então pessoal, boa tarde novamente. Alguém aqui esteve no evento do lançamento da Queda de Gondola? Não. Um, três, mais alguém? Bom, então vocês já sabem mais ou menos como é o evento, e hoje está melhor, né, porque a gente está cheio de brinde aqui, e todo mundo vai sair com algumas lembrancinhas aqui de Berenice. Da outra vez foi só a sacolinha, né, vocês levaram alguma coisa? De lá, né? Tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio, Sérgio Ramos, sou apresentador do canal Token Talk. Alguém aqui conhece o canal? Maravilha. Nós estamos com a parceria com a editora Arp Recoles Brasil, e esse evento está se repetindo nessa live, já é a segunda vez que ocorre aqui. É uma oportunidade única que nós temos de reunir os fãs de JRR Token. Eu pensava que era mais aqui no Nordeste que era carente desse tipo de evento, mas eu fui ver, tem muitas outras cidades do Sudeste, do Sul, que também tem essa dificuldade, né, não tem muita coisa assim para o pessoal se reunir, para trocar ideia, falar sobre os livros, sobre o autor. Então, já é o segundo evento que a editora Arp Recoles vem promover, nesse intuito de reunir todos vocês, além de promover o livro, né, Reúne todo mundo aqui, muitas pessoas vão sair daqui, vão conhecer outras pessoas e vão formar grupos de estudos, grupos no Facebook ou qualquer outra rede social. Quer dizer, é um evento que realmente une os fãs, os leitores, e tudo o quê? Para promover o nosso querido professor JRR Token. Esse evento aqui, o evento da Queda de Gôndale, ele aconteceu em nove cidades, faz menos de três meses, foi em agosto. Das nove cidades, cinco, o meu canal Token Talk, ele foi o apresentador, né, que a editora tem vários parceiros. E, no caso, nós corremos atrás para fazer o maior número de cidades possível. Da outra vez, como foram nove cidades, nós conseguimos cinco. Dessa vez, esse evento está acontecendo simultaneamente em quinze cidades. E o Token Talk, pela graça de Ero e Lúvata, está em onze cidades, né. Então, quer dizer, a gente já mais do que dobrou aquilo que a gente fez na vez passada. Tinha algumas cidades, como Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recife, que tinha ficado de fora. Então, agora estão entrando Palmas, Porto Alegre, cidades grandes que tinham ficado de fora, porque é uma logística muito grande, vocês não fazem ideia dos corres que a gente tem que dar para fazer isso aqui, né. Eu, por exemplo, eu moro em São Luís, eu sou daqui de Fortaleza, mas moro em São Luís, então tem que encaixar até a viagem para eu poder vir aqui, né. Como aqui tem um público maior do que lá, mas um dia eu quero fazer lá também, porque é prestigiar a cidade que eu moro e tudo. Mas, além de eu ser filho da Terra, aqui eu sei que é o segundo maior público do canal, só para vocês terem uma ideia. Então, é importante que a gente faça isso aqui, né. E a presença de vocês também fortalece esse movimento que a gente está fazendo, né. de cada vez mais falar sobre Tolkien. Vocês sabem que vai vir uma série por aí, né, daqui a uns dois, três anos. Então, quer dizer, vai ser muita gente falando de Tolkien. Como a gente fala no canal, né, todo vídeo está me dizendo que é um prazer falar de Tolkien com vocês, né. Então, a gente quer mais e mais pessoas falando sobre Tolkien. Bom, como eu falei, é um evento que está sendo realizado em 15 cidades ao mesmo tempo. O conteúdo aqui, praticamente, é o mesmo, exceto em São Paulo, porque São Paulo, vocês sabem que é o grande polo, né. Uma das bases da editora é lá. O Ronald Kimsey, que é o tradutor de Berendon Luton, ele está lá. O Ronald Kimsey, a gente chama ele de mestre e... mentor e mestre das tradições do nosso canal, né. Porque o cara tem quase 40 anos só de Tolkien Society, ele já lê Tolkien há mais tempo do que isso. Ele é um cara que entende muito, que entende línguas, já traduziu, acho que, quase uns 20 livros de Tolkien. Então, ele é espetacular. A gente vai falar mais sobre o trabalho que ele fez nesse livro daqui a pouco. Bom, e quem esteve presente aqui no lançamento de A Queda de Gondolin, eu falei lá que para Tolkien existiam três grandes contos, que são os três principais contos do Silmarillion. Que seriam Berendon Luton, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin, né. São os três principais contos, ou seja, as três bases do Silmarillion. O Silmarillion, todo mundo sabe o que é o Silmarillion? É aquela grande compêndio, né, de toda a história do Legendário, pelo menos até a Segunda Era, e um pouquinho da Terceira Era também, bem resumida. Então, essas são as três principais histórias. Tolkien passou a vida todinha dele, praticamente, desde 1915, 16, 17, até o final da vida, trabalhando nessas três principais histórias, entre outras, né. Mas essas ele nunca largou. Quando ele saiu da Primeira Guerra Mundial, como eu falei também lá na Queda de Gondolin, ele foi se recuperar na Inglaterra, não tinha saído do serviço militar ainda, só que ele ainda não tinha condições físicas para poder voltar para o combate. Então, na Convalescência, ele escreveu o primeiro conto relacionado à Terra Média, que foi a Queda de Gondolin. Muita gente pensa que o primeiro escrito da Terra Média foi o Hobbit, porque foi o primeiro livro lançado sobre o Legendário. Mas, na verdade, não. Foi a Queda de Gondolin, que tem todo um pano de fundo, aquelas guerras das joias, morgos, criação, as duas árvores, tudo aquilo, né. É uma historinha que foi pincelada dentro daquele contexto. Só que desses três contos, Beren e Lúcia é aquele preferido de Tolkien. Humphrey Capitan, na biografia, diz que esse era o conto que Tolkien mais amava de todo o Legendário. Então, se nós tínhamos aqueles três principais, esse a gente pode dizer que é o principal de todos. Inclusive, tem até uma fala do Sam, lá no Senhor dos Anéis, que ele fala que aquela história é, na verdade, uma continuação desse conto dos dias antigos. Porque, se você ver, tem um momento... Aqui tem a ver com a Silmarils, aquelas joias perfeitas. E tem um momento lá que o Sam e o Frodo olham para o céu e vê a estrela de Earendio, né. Então, ele quer dizer que é a estrela de Earendio que antes era uma da Silmarils. E depois foi para a testa de Earendio, aquele grande marinheiro que navega os céus. Então, quer dizer, tudo faz parte de uma grande história. Tanto é que, para Tolkien, o Sonho dos Anéis era a continuação de Silmarils. E por isso que, no começo, ele queria lançar os dois livros juntos. É um absurdo, né. Só o Senhor dos Anéis tem aquele caramaço de mais de mil páginas. O Silmarils também, que ele queria elaborar mais e tudo. Então, nenhum editor, na época, quis lançar dessa forma. Então, por isso que só saiu o Senhor dos Anéis. Qual a importância desse primeiro conto, né, do Iberian e Lúcia? O próprio Tolkien afirmou que ele tem aquele motivo que, mais tarde, aparece o Senhor dos Anéis. Qual seja? De pessoas pequenas, né, não importantes, entre aspas, que movem as rodas do mundo. Vários guerreiros tentaram, vários exércitos, pessoas poderosas. Ninguém conseguiu entrar na fortaleza do Senhor do Escuro. Mas foi aquele homem mortal, não tinha poder especial nenhum, que conseguiu entrar lá e sacar uma das Silmarils. Uma das três joias perfeitas. Então, quer dizer, quando você vê no Senhor dos Anéis, trata-se justamente disso. São os hobbits, são as pessoas pequenas que vão lá, todo aquele quest, aquele desafio, para chegar no final e destruir um anel no coração da Terra Negra, do Senhor do Escuro. Então, o próprio Tolkien fez esse paralelo. Era uma coisa que ele gostava muito. Isso ele viu desde a Primeira Guerra Mundial. Altos generais, altos comandantes e tudo. Mas, para ele, o que ele viu na guerra, foi o sacrifício daquele soldado raso, que atendia suas ordens sem pestanejar, sem se rebelar com os superiores. Um homem comum do dia a dia, agricultores, operários, fazendeiros, pessoas que largaram suas vidas para irem lutar pelo seu país. E era isso que Tolkien valorizava, era esse homem comum, que numa situação extrema, era capaz de realizar grandes feitos. Então, para ele, Beren e Lúthien já parte desse princípio aí, por causa daquele homem imortal que fez tudo aquilo. Tanto é que essa história era tão importante para ele, porque ele também vivia um certo aspecto biográfico. Ou seja, naquele período de convalescência da guerra, ele estava numa região de muitos bosses e florestas. Ele morou por um tempo lá, onde ele servia, e ele costumava fazer muitas caminhadas com Ides, que era a esposa dele. E, numa daquelas caminhadas, teve um dia que a Ides dançou para ele, fez uma dança lá. Não é à toa que quem já leu, todo mundo leu o Silmarillion aqui, eu acho, né? Então, tem aquela parte da dança, que Lúthien está dançando, e Beren encontra Lúthien. Aquilo ali foi mais ou menos biográfico. Tolkien retirou justamente dessas caminhadas que eles costumavam fazer no Bosque, e numa dessas, a Ides dançou para ele. E era tão importante para ele, que 50 anos depois, quando o Ides morreu, ele fez questão de colocar na lápide dela Lúthien. No cemitério. E, pouco tempo depois, poucos anos depois, quando ele faleceu, os filhos resolveram colocar Beren. Que era o casal mais importante da Terra-média. Então, Beren e Lúthien acabou sendo Tolkien e Ides. Inclusive, eu tive até a oportunidade de estar lá no Overcoat Cemetery em Oxford. É um, quem puder ir, é a viagem da, de quem gosta de Tolkien, é a viagem da vida de quem gosta de Tolkien. O pessoal fala de Nova Zelândia, porque falam gravar os filmes e tudo, mas eu acho que o leitor mesmo, ele tem que ir para Oxford. Então, quem está juntando aqui para Nova Zelândia, pense em ir para Oxford, porque é uma experiência única. Minha esposa aqui foi comigo, e ela viu o quanto eu me emocionei lá. Você visita o cemitério, a gente vai nas casas em que ele morou. Então, refaz os passos da Oxford, de uma cidade que ela está praticamente inalterada. Assim, aparentemente, a estrutura e tudo, porque ela não pode fazer alteração nas fachadas e tudo. Então, é como se você estivesse refazendo os passos de Tolkien. Então, recomendo a experiência. A gente pode entrar, inclusive, entrar nas universidades, nas faculdades onde ele estudou, onde ele deu aula. No Exeter College, por exemplo, tem uma igrejinha anexada. Quando você entra, do lado esquerdo, tem um posto de Tolkien feito pela ex-nora dele. Então, quer dizer, são coisas realmente históricas, que fazem parte da biografia do Tolkien. Então, quem um dia for Oxford, inclusive, me procure porque eu posso dar muitas dicas aí de locais. Eu vi que tem, acho que 21, 22 locais relacionados a Tolkien lá. Então, em três dias, não precisa nem ser muita coisa. Porque dá para você conhecer muita coisa, porque é tudo muito perto, assim. Não é uma cidade grande. Então, tudo isso só para falar do túmulo de Tolkien, né? Como eu falei, o conto vai ser recordado as caminhadas no Bosque com Hiddies, né? Onde ele estava se recuperando. E, para Tolkien, a história de Beren e Lúthien era um romance de fadas histórico. Ou seja, um romance, vocês sabem o conceito de romance, ele é de fadas. Mas, será que tem alguma... Por que fadas? Tem alguma fada aqui na história? Tem. Porque, para Tolkien, os elfos são as fadas. Ele não fazia essa diferença. Só que a fada, para ele, não é aquela fadinha pequenininha, é Télia, que some, que você não consegue segurar nela. Isso aí, ele te abogeriza isso. Então, a fada, para o Tolkien, são seres unidos com a natureza. São seres que sabem manipular a natureza sem necessariamente destruí-la. Que é o contrário disso aí, seria a máquina, né? O maquinário, aquele homem que faz a máquina, ganha um progresso e acaba destruindo o meio que ele vive. Os elfos não, ou as fadas, no caso. São aqueles seres que são unidos com a natureza. Eles são grandes artistas, amantes da beleza. Isso são as fadas que o Tolkien. Em inglês, fairy, que é o termo antigo que ele usava, serve tanto para o ser fada, né? O elfo, quanto para o mundo que os elfos viviam. Em português, para quem leu O Ferreiro de Bosque Grande, é a terra fada, que é um mundo perigoso, né? Aquele mundo de encantamento, de beleza, de coisas... Vocês ficam maravilhados, mas também é um mundo onde tem perigos inimagináveis. Então, para o Tolkien, Beren Luthor era justamente isso. E era um romance histórico. Por quê? Porque ele criou a mitologia dele, realmente, de uma forma histórica. Vocês também, tanto quanto eu, são fãs de Tolkien. Então, a gente vai discutir se os Balrogs têm asas. Aí começa. Não, porque um caiu, aí o outro sai... Tolkien fala que eles voaram para determinado local. Aí o outro diz, não, mas ele caiu. Então, se ele tivesse asas, ele não tinha caído. Então, começam aquelas discussões. Porque é tudo muito histórico, né? Parece que foi realmente escrito. Parece que, realmente, tudo aquilo aconteceu. E a gente debate aquilo. Será que os elfos têm orelha pontuda? Não, mas tem um momento que a criança, a irmã do Turing, ela se confunde com a criança élfica. Então, se ela tivesse a orelha pontuda, ela não pareceria com uma criança élfica. Então, tudo são debates que a gente faz que, como se fosse um documento histórico. E é até engraçado isso para quem vê de fora, né? A pessoa pensa que a gente é meio doido, mas não é isso. Tudo isso aqui, contos de fadas, o próprio Tolkien dizia, são formas da gente aprender e divulgar o que é de bom do homem. As virtudes, como lealdade, como amizade, coragem, tudo isso, Tolkien via nos contos de fadas e tentava passar. Então, mais do que todos, Beren e Lúcia, para ele, portanto, era um romance de fadas histórico, por tudo isso. Para vocês verem a importância, né? Para ele, essa história funcionava tanto de forma individual. Ou seja, está aqui o livro dele, vocês podem ler e vão entender perfeitamente. Ela funciona como uma história singular, né? Mas, também, ela funciona em conjunto com todas aquelas outras lendas do Silmarillion. Então, você tem aquele pano de fundo da formação da Silmarils, da rebelião dos Noutros, da fuga dos Noutros para a Terra-média. Você tem lá os elfos cinzentos que já moravam lá. Aí, os desafios de Morgoth, todas as guerras de Beleriand. Tudo isso aí é onde está inserido Beren e Lúcia. Então, ele funciona também dentro daquele contexto maior. Então, você pode analisar a obra de forma individual, mas também de forma mais global com o restante dos escritos. É um livro em si. Beren e Lúcia, ele segue o padrão de Os Filhos de Húrin. Você ainda deve conhecer. Aliás, ele não segue o padrão de Os Filhos de Húrin. Lá, Os Filhos de Húrin, ele é uma narrativa contínua, né? Ele tem começo, meio e fim. Ele, você consegue ler numa narrativa só. Já o Beren e Lúcia, assim como a queda de Gondoli, não. Como eu falei, Tolkien passou a vida toda trabalhando nessas histórias. Só que, como ele estava criando uma mitologia, a mitologia, ela não é apenas um escrito. Então, até que você pegar a mitologia norte, você tem algumas partes em prosa. Você tem o Eda poético, tem o Eda em prosa, quer dizer, tem músicas. Então, quer dizer, uma mitologia, ela é construída assim, de vários tipos de mídias diferentes. Da mesma forma, Tolkien construiu a sua mitologia. Por exemplo, Beren e Lúcia, você vai encontrar versões em prosa, versões em poesia, versões em balada, às vezes um pequeno resumo, quer dizer, é um conjunto de escritos que compõem a história. E como ela permaneceu inacabada, porque Tolkien nunca terminou o Silmarillion, para você estudar melhor o conto de Beren e Lúcia, você tem que ver todo esse amplo espectro. Então, no livro, vocês vão encontrar a primeira versão, que é o Conto de Tinúvia, que foi publicado primeiro no Livro dos Contos Perdidos, lá nos volumes 1 e 2 da História da Terra-média, que vai ser lançado aqui no Brasil daqui a um tempinho. A gente tem a Balada de Leitha. Alguém sabe o que é a Balada de Leitha? Isso, significa a libertação do cativeiro. Seria o cativeiro de Beren, que foi o cativo lá de Salma. Então, essa é a segunda maior balada que Tolkien escreveu relacionada à Terra-média. Sendo a primeira, a mais longa, a Balada dos Filhos de Rúli. Então, a segunda maior é Beren e Lúcia, com um grande poema, de mais de mil versos. E aqui tem trechos dele, tem trechos da História de Beren e Lúcia, lá do Quenta Noldorima, que é a única versão completa do Silmarillion que Tolkien conseguiu escrever. Então, o livro é feito assim, é feito de fragmentos. Ele mostra um trecho de um desses textos, aí já vai para outro, para você ter uma ideia da evolução todinha da História. Cristo ofertou, calpitou, então, não em fazer aquela... pegar retalhos e fazer aquela grande coxa, né? Fazer aquela... tentar uniformizar tudo, como ele fez nos Filhos de Rúli. Ele achou melhor agora, assim como na Queda de Bóndole, que para as pessoas estudarem, ter uma visão macro de tudo, que cada pessoa lesse cada versão da Queda e tirasse suas próprias conclusões. E assim a gente vai ter a ideia de como foi que ele montou a mitologia dele. Lá fora foi lançado primeiro o Beren e Lúcia, não sei se vocês sabem, e depois que se lançou a Queda de Bóndole. Aqui só houve a troca porque, como vocês sabem, a editora HarperCollins Brasil, ela entrou em jogo agora desse ano, né? Então, como o Beren e Lúcia não tinham sido lançado ainda, aí a nova editora assumiu, e depois deles terem assumido, foi anunciado lá fora a Queda de Bóndole. Então, a editora, pá, não queria perder a oportunidade de fazer um lançamento simultâneo. Então, eles trocaram a ordem. Então, em agosto nós tivemos a Queda de Bóndole, e o Beren e Lúcia ficou para depois, né? A Queda de Bóndole foi traduzida pelo Reinaldo José Lopes, e a Beren e Lúcia por Ronald Keynes. Bom, entre essas várias versões que eu falei para vocês de Beren e Lúcia, a que se destaca mais seria realmente a Balada da Libertação do Cativeiro, né? A Balada de Lúcia. Porque ela é a versão mais completa. Lá no próprio Silmarillion, para quem já leu Silmarillion, no comecinho do capítulo de Beren e Lúcia, lá diz que a versão mais completa dessa história está na Balada de Lúcia. Que, como eu falei, foi publicado na História da Terra-média. E eu vou ler um trechinho dele aqui, para a gente ver como é. Esse trecho, só contextualizando, como vocês sabem, o Beren, depois que ele prestou o juramento ao single capa cinzenta de pegar uma Silmarillion em troca da mão de Lúcia, ele partiu em direção a Angband, né? Ele queria chegar até lá para pegar a Silmarillion. Então, no meio do caminho, ele sai de Dorias, vai até Nargothrond, que era o reino de Finrod Felagund, que era outro grande rei-elf. Finrod, que é um dos personagens mais nobres dos Noldons, né? Dos elfos, ele tem muita dele aqui, tá aí. Então, Finrod, ele se apieira daquela situação de Beren e ele resolve ajudá-lo. Então, eles fazem uma companhia, né? De amigos. Vai Beren, vai Finrod e vai outros elfos poderosos. Então, eles vão subir até chegar a Angband. No meio do caminho, eles estão chegando na Fortaleza de Sauron, que era uma antiga fortaleza élfica do Talcírio, que ficava naquele grande rio Círio, né? Era um dos mais importantes, protegido por Ulmo e tal, aquele vala. E, no meio do caminho, eles estão vendo que a coisa tá ficando preta. Então, eles veem um bando de orques e matam aqueles orques, pegam as vestimentas, Finrod faz um certo encanto e eles ficam desfacados de orques. Mas, não adianta. O mago, que nós vamos ver aqui, é chamado de Thu. T-H-U com acento circunflex no U. Esse mago que depois foi renomeado para... quem sabe? Para o Sauron, né? O necromante. Na época, ele era apenas um mago necromante de Thu. E depois, nos outros escritos, Tolkien trocou para Sauron. Então, do alto da sua torre, ele vê aquele bando de orques esquisito. Então, manda trazê-los à sua presença e descobre que, realmente, tirando o feitiço, né? Que Finrod tinha feito, eram elfos. Só que ele não sabe quem era. Ele não sabe que ele tava Finrod, o rei de Nargostronto. Não sabe que tava Beren e tudo. Então, a situação é essa. Beren está no cativeiro. Eles estão chegando lá, né? Na verdade. Deixa eu ver como é que foi o trecho aqui. Isso. É, nessa hora que eles são capturados. E, nesse momento, há um grande embate. Que, no Silmaril, ele ficou em poucas linhas. Não tem muitos detalhes. Mas, na verdade, foi um embate de versos e canções. Entre Finrod, o poderoso Elf, e Sauron, né? O Thu. Não era o Senhor do Escuro ainda, que era o Melkor, né? Ele era o primeiro tenente. Ele era o... abaixo do Senhor do Escuro era ele na época. Então, ele era o poderosismo. Então, o trecho que eu vou ler agora é justamente esse embate dos dois, pra vocês terem uma ideia. E, na tradução do Ronald Kimsey, o Ronald, como eu falei, é o, pra mim, o maior especialista do Brasil de todo. Ele procura fazer uma tradução respeitando o significado e a métrica. Ele coloca versos da Cacílabos, que é uma coisa dificílima, né? Da época de Camões e tudo. Então, vocês vão ver como a leitura é fluida desse trifa. Então, pra quem está com o livro, é a página 142. Como vocês vão ver, o livro aí, do lado esquerdo, ele tem a versão, a tradução em português. Do lado direito, é o original, né? Pra quem quiser treinar o seu inglês daí. Bom, então, vamos ler da linha 4, a partir da linha 474. Mas nunca elfo nem mortal jamais falou blasfêmia tal. Mas quem é tu? Beren murmura, para nos trazer tanta estrutura. Não o servimos, e agora, sem vênia, vamos-nos embora. Sorri, paciência, muito não, vós ficareis. Minha canção ouvi, que atenção reclama. Fitando-o com os olhos de chama, na treva os faz perder o rumo. Enxerga através de um fumo de névoa, os olhos sem apromo. Se atordoam seus sentidos. A canção dele é de magia. Perfura, abre, é a leivosia. Revela, e descobre, e trai. Por sua vez, Felagund sai, em torno o canto que o distrai. De resistência que não morre, secreto e forte como torre. De livre fuga confiante. Transformação. Forma cambiante. Rompe a armadilha e o cordão. Quebra a cadeia. Abre a prisão. Num vai, vem, oscila o canto. A balançar, mais forte, entanto. Erthul, mas Felagund porfia. Traz o poder, traz a magia. Delfinesce aos restos graves. Na treva ouvem logo as aves. Em Nagothrond, longe a cantar. Suspiros que vêm lá do mar. Da areia, além do ocidente, em casa Delfos, orla ardente. Então cai sombra. A luz já morre. A luz já morre em Valinor. E o sangue que descorre na costa, onde irmãos tombaram, nas mãos dos gnomos, que roubaram as brancas naus de branca vela do alvo cais. Geme Procela. Uiva o lobo. Foge o corvo. No mar, o gelo estala. Estorvo. Em Angbant, todo escravo clama. Trovão ribomba. Arde a chama. Fumaça jorra com rugidos e Felagund cai sem sentidos. Ao usual sua forma troca. Claros de olho e tês. A boca não mais de orque. O vulto inteiro está patente ao feiticeiro. Ali os infelizes lança. Sela sem luz nem esperança. Cadeia que a carne talha. Presos a estrangulante malha. Jazem exaustos em seus cantos. Mas não em vão são os encantos de Felagund. Pois Zu ignora seus nomes. Aqui vem agora. Muito pondera, muito pensa, aos prisioneiros da sentença. De morte horrível, grande dor, se não falar o traidor. Diz que loucos trará, vassalos, pra um a um lá devorá-los. Ante eles todos. No final, restando um, pena brutal. Vai suspendê-lo em horror. Torcer-lhe os membros com grande dor. Ali da terra, nas entranhas, lhe infligir penas tamanhas, que atormentado ele confesse. O que ameaça acontece. Na trévia viu, de tanto em tanto, dois olhos veem e com espanto discutam berros. Um rumor dilacerante e o odor de sangue seu olfato abala. Mas nenhum cede e nenhum fala. Então, aqui, pessoal, é aquele contexto que eu falei. Eles tinham chegado lá disfarçados de orques. Aí começa aquela luta de músicas, de canções. Esse aqui é só um pequeno trecho, são mais de mil versos. E vocês viram que em determinados momentos as palavras fluem, porque o verso da Cassilo é parecido com a aliteração. Na aliteração, você repete alguns sons consonantais. Então, quando você faz a leitura em voz alta, ele dá uma fluidez nas palavras. E assim vai. Depois aqui caiu... Vocês viram que no final caiu o disfarce e Sul ficou sem saber quem eram aquelas pessoas poderosas. E aí eles vão para os calabouços e no final ele fala que vem os lobos, né? Que eram os seus lobisomens, era Sul, o necromante. Então, todo dia ia um lobisomel lá, um grande louco, e comia um deles. Mas, mesmo assim, eles não cederam, não disseram quem eram, né? E assim vai a história. Tem alguns nomes no livro que vocês podem estranhar, porque, como eu falei, Tolkien tem toda uma evolução dos escritos. Então, como a história dele está muito relacionada com a criação das línguas, as línguas dele também sofreram uma evolução. Então, alguns termos mudaram, outros foram excluídos, outros foram criados. Então, nessa história, alguns nomes de personagens conhecidos aqui, eles estão um pouco diferentes. Então, nós temos, por exemplo, Angamandi, que seria Angband, né? A fortaleza de Melkor. Na época era Melkor sem o R. Depois ele acreditou o R e ficou Melkor, o Senhor do Escuro. Ártanor, que seria Doriath, que é o reino de Singul, capa cinzenta. Glorund, ou Glorund, que veio a ser Glorung, né? O pai dos dragões, que vocês conhecem. Gnomos, ou Noldoli, são os Noldor. Não tem relação com os gnomos do folclore comum, vocês sabem. Porque Gnomos tem uma raiz grega que vem de sabedoria, né? E os Noldor são os elfos profundos. Então, eles são grandes sábios. Por isso que na época o Tolkien usava o nome Gnomos. Teve gente que pegou a queda de Gondolin e não gostou do termo gnome, mas não foi uma invenção. Foi o próprio Tolkien que utilizava esse termo. Justamente por causa da confusão com esses seres, né? Os pequenininhos lá do folclore popular, ele resolveu abandonar esse termo e usou apenas Noldor. Tem também Gwendeling, que seria Melian, a Maia. Cárcaras, que veio a ser Karcharoth, que era aquele grande lobo, né? O guardião dos portões de Andro. Sul, como eu falei, o mago necromante, veio a ser Sauron. Inclusive, tem outro personagem aqui que deu origem a Sauron, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece Tevildo? Nunca ouviram falar? Tevildo foi a primeira versão de Sauron. Ele era um gato, um grande gato. Assim como a gente tem os lobos, né? Karcharoth, o grande lobo, tinha um gato que cuidava da cozinha de Melo. Pra vocês verem como era diferente a primeira versão, as primeiras versões das histórias. Então, Melo com o Senhor do Escuro, tinha aquele grande gato, tipo uma pantera, um gigodão e tudo nos olhos, aqueles tentões, e ele era um grande caçador. E é ele que aprisiona Beren na primeira versão, que vocês vão ver no livro, que é o conto de Tinúvel. Tinúvel era como se fosse o segundo nome de Luzi, né? É Roshinol. Então, tinha esse gato, o grande gato que era Tevildo. Depois, claro, ele foi excluído do Legendário, digamos assim, ele sumiu e ficou apenas a figura do Sauron. Só que essa figura do gato, ela conte... não tem alguém que tem gato em casa aqui? Põe muito cuidado com o gato de vocês, porque eles nunca deixaram ser criaturas meio malignas lá no Legendário de Tolkien. Por exemplo, tem uma passagem que fala que os elfos sempre ficaram meio ressabiados com os gatos. Lembrando daqueles gatos, porque Tevildo não era o único gato maligno da história. Ele era o senhor dos gatos, entendeu? Então, tinham vários a serviço dele. Eles caçavam para ele e tudo. Chega até a ser meio engraçado. E também, alguém lembra da Rainha Berúthia? A Rainha Berúthia era uma Númenoriana negra, que era casada com um então rei de Gondro, pelo nome daqueles do passado e tudo, e ela tinha nove gatos. Eram oito gatos pretos e um gato branco. E era uma rainha maligna e ela queria saber tudo o que acontecia na cidade. Então, ela soltava os gatos pretos, eles ficavam rondando na cidade e eles traziam as notícias para ela. Então, na verdade, eles se voltavam e o gato branco torturava os outros gatos pretos. E, através disso aí, ela ficava sabendo tudo o que acontecia na cidade. E, depois, ela tem até um filme trágico lá, merecidamente. Se eu não me engano, o rei joga ela no navio e vai-se embora, minha filha. Então, mandou ela embora, né? Então, quer dizer, ficou um aspecto, uma reminiscência dos gatos, que eram criaturas malignas lá no começo. Ainda ficou isso aí. E, se vocês forem ver, realmente não tem gato na história, né? A gente não vê depois o Senhor dos Anéis, o Hobbit, não aparece o gato. Por que que Tolkien escolheu isso, não sabemos. Outro personagem que pode ser estranhado é Tina Lynch, que é o single capa cinzento, né? O rei de Dorias, que ele era o rei dos elfos cinzentos, embora ele não fosse um elfo cinzento. Ele era um alto elfo, porque ele foi um daqueles três primeiros que foram até Válino, viram a luz das duas árvores e depois voltaram. Então, os elfos que viam a luz das duas árvores na primeira era, eles eram conhecidos como altos elfos. Eles eram mais nobres e acabavam ficando mais poderosos do que os outros elfos que não viram as luzes, né? E, por último, eu queria destacar um goeliante, que seria um goliante, né? Aquela enorme fera, aquela criatura em formato de aranha, que destruiu as duas árvores de Válino. São só alguns nomes no glossário do livro, tem outros lá aqui com as explicações. Vou falar um pouco do projeto gráfico do livro. Essa capa, ela é idêntica à edição inglesa, com a diferença que a inglesa, ela tem aquela dust jacket, aquela capinha de papel que envolve o livro, né? Porque lá é muito comum, assim, no Brasil nós não temos essa tradição, então por isso que a própria capa já vem com a ilustração e com o nome e tudo mais. No Brasil, ela foi diagramada por Rafael Krum, que ele é um designer parceiro da editora Rafa Golis, né? Tem vários trabalhos lá com eles, por exemplo, a capa da biografia de Tolkien, a biografia oficial, a capa do Dom da Amizade, também foi o Rafael Krum que fez. E ele que montou essa aqui, mais idêntica à versão britânica. O projeto gráfico do livro em si, que é o que faz parte do miolo dele, ele foi pensado para fazer par com a queda de Gondolin. E no futuro vai fazer também com os filhos de Rúlio. Então, os filhos de Rúlio devem vir com esse mesmo tipo de formato aqui. Já pensando numa coleção, né, para ficar bonitinho lá na estante. A folha de guarda do livro, que é essa primeira aqui para a gente vira, foi feita em papel pantone prateado, né? Lá no queda de Gondolin é dourado, aqui já é um padrão diferente, padrão prateado. E o que são esses desenhos aqui? Eles são os brasões, ou seja, os símbolos heráuticos de alguns personagens, né? Os símbolos descritos e alguns até desenhados pelo próprio Tolkien. Só que aqui eles foram redesenhados. Por exemplo, aqui nós temos os brasões de single, capa cinzenta, de Melian, a Maia. Esses dois são os pais de Lúcia, como vocês sabem. De Beren, uma mão. Tem uma mudança aí, né? Que era Beren, uma neta, e virou Beren, uma mão. Já faz parte do novo padrão de tradução da editora. Tem de Lúcia e de Núvio, tem dois modelos dela, que Tolkien chegou a desenhar dois modelos para ela. E tem de Bell, o antepassado de Beren, né? Aquela casa de Bell. É uma das três casas do Éden, dos homens. E tem também a heráutica de Finald Felagund. Ele, como nós vimos, tem uma participação incrível nessa história, né? Por exemplo, no embate dele com o Necromate. Ah, e tem também a heráutica da Silmarus, que é uma que tem umas arvorezinhas. Que é essa segunda aqui, que é o único tipo de objeto que tem heráutica. As outras heráuticas todas são pra personagens mesmo. Ah, pra vocês saberem mais sobre as heráuticas, né? Não sei se vocês lá no Tolkien Talk, tem um vídeo só sobre isso aqui. Explicando todas as heráuticas que Tolkien ou descreveu ou então ele desenhou. Eu não lembro o número do vídeo, mas é só colocar na busca lá, Tolkien Talk, heráuticas, que aí você já encontra. E tem todas as explicações. Inclusive, na queda de Bond também tem símbolos heráuticas dos personagens que tem a ver com aquele livro. Aqui ela tem um fitilho, que é esse marcadorzinho aqui. Aqui, mas esse marcadorzinho de tecido aqui, né? No caso, ele é prateado também pra remeter a mesma cor parecida lá da folha de guarda. O marcadorzinho de tecido. O projeto gráfico do livro, não sei se vocês conhecem, é Alexandre Azevedo. Ele é também integrante do canal Tolkien Talk. E já vem fazendo diversos trabalhos junto com a editora HarperCollins Brasil. Então, ele ficou encarregado de fazer o projeto gráfico do livro. O Alexandre já tem 18 anos de experiência como designer e tal, como ilustrador. E Tolkienista também há quase tanto tempo quanto isso. Então, quer dizer, é um cara que tem a habilidade técnica de fazer o desenho, de fazer o projeto, o design. E tem o conhecimento também, que é muito importante, né? Se fosse alguém que não soubesse nada de Tolkien, nunca ia imaginar e ia pensar em colocar os brasões dos personagens. E tudo isso aqui enriquece o livro, porque você vai atrás de saber o que é isso. Então, você aprende mais sobre aquilo que Tolkien escreveu. Então, tudo faz parte de aumentar a experiência Tolkieniana. Então, ele redesenhou os brasões de acordo com os desenhos que Tolkien tinha deixado. Pra quem quiser ver como é que Tolkien desenhou, tem alguns livros que publicaram esses desenhos. Eles foram primeiro publicados naqueles calendários Tolkien dos anos 70, que costumavam sair. Quase todo ano saiu o calendário com as imagens do Tolkien e alguns deles tinham essas heráldicas. Depois, elas foram reunidas no livro Pictures by Tolkien, que está fora de linha. Mas, depois, eles saíram de novo no J.R.R. Tolkien Artist and Illustrator, que é um livro só com as artes do Tolkien. Então, quem tiver curiosidade também. Aí, esses brasões, como eu falei, foi a ideia do Alexandre. Então, é a única edição do mundo que tem isso aqui. Assim como A Queda de Gondras também tem os outros brasões lá. Eu acho que é uma coisa que valoriza o produto nacional, né? Porque ele aumenta a experiência Tolkieniana. Se você pegar lá o livro britânico, que também é muito bonito, mas ele é lixo, seco. Então, não tem esse toque a mais. Assim como A Queda de Gondras, o Alexandre procurou fazer o quê? Cada capítulo do livro, no começo e às vezes no final, ele tem uma ilustração preto e branco. Sim, quem ilustrou o livro, né pessoal? Alan Lee. Pra quem não sabe, é um dos maiores ilustradores de Tolkien. Inclusive, trabalhou nas duas trilogias do Peter Jackson. Ele, junto com o John Howard, fizeram aquele... Eles desenharam o condado e Peter Jackson lá e colocavam na realidade, né? Eles faziam aquele storyboards, maquete e tudo. Então, os visuais dos filmes, Alan Lee que trabalhou neles. Ele já desenhava o Tolkien bem antes, então por isso que ele foi convidado por Peter Jackson. E ele tem diversos livros do Tolkien que ele ilustrou. Inclusive, A Queda de Gondras. Os filmes de Rory também. Então, o Keiko Alan Lee tem esses desenhos no final e no começo de cada capítulo. Aí, o que o Alexandre fez no caso? Ele observava o desenho e lá embaixo, nas páginas, ele fez uns pequenos desenhos que tem a ver com aquela ilustração principal. Então, ele não quis atravessar o Alan Lee. Ele quis, na verdade, valorizar o que o Alan Lee fez no começo de cada capítulo. Então, sempre respeitando o que o ilustrador principal fez. Aí, tem uns detalhezinhos aqui em cima, uma linhazinha e tal. Tudo isso aí faz parte do projeto gráfico. E também é um diferencial, porque a edição britânica também não tem isso aí. O Alan Lee, inclusive, tem umas edições muito bonitas lá fora. Até uma edição, um volume único do Som dos Anéis, que ele chegou a ilustrar. Ficou espetacular. Quem sabe um dia a gente não vai ter essa edição aqui também, no Brasil. Que é bem possível. Ah, e um detalhe que também tem nessa edição, que não tem na britânica, é que no final do livro vocês vão encontrar algumas genealogias. Que é a árvore genealógica de alguns personagens. Isso é exclusividade da edição brasileira também. Que facilita o entendimento da história. Por exemplo, aqui a gente tem a árvore genealógica da casa de Finway. Então, às vezes, como são muitos personagens, muito tempo abrangido pelas histórias, a gente fica na dúvida. Quem é pai de quem? Quem é filho de quem? Quem casou com quem? Então, aqui as árvores genealógicas vêm para auxiliar nesse verdadeiro estudo que a gente faz. A casa de Ewell e a casa de Bell e por aí vai. Ele não tem mapa esse livro, mas também porque a edição original também não tem mapa. A edição de Beren e Lúcia é a original. E eu acredito que, como lá fora foi lançado primeiro o Beren e Lúcia e depois a Queda de Gondry, na verdade a Queda de Gondry tem um mapa e eu acho que esse mapa é que serve para os dois livros. Então, por isso que o Beren e Lúcia eles resolveram não colocar. Eles colocaram só na Queda de Gondry, lá na Inglaterra. Basicamente, pessoal, sobre o livro era isso que a gente tinha para falar aqui. Eu vou fazer um sorteiozinho de um exemplar desse. Tem um pessoal de cosplay aqui, né? Os Hobbits. Eu vou pedir licença a vocês para sortear entre os dois Hobbits então, viu? Porque o pessoal já veio direto do Condado para cá. Então, vamos lá. Quem são os Hobbits? Tem nomes Hobbits? Não, é só Hobbit mesmo. É Hobbit. Então, faz o seguinte. Então, é o Hobbit. É o da Vila dos Hobbits. É o Hobbit da Vila dos Hobbits. O Hobbit, pronto. O Hobbit veio lá da Vila dos Hobbits. 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 Hobbit, Hobbit. E o outro? É o meio Hobbit. O meio Hobbit, ele veio lá da Terra dos Bucs, já saindo do Condado. Por isso que ele já tem a capa. Ele é um dos Condestáveis lá em conta da Segurança do Contado. Então, palmas para o Hobbit. Palmas para o Condestável. O Hobbit foi maior, o Hobbit. Eu ouvi o dinheiro, não sei. Vamos levantar a mão para o Hobbit. Levanta a mão para o Hobbit. Levanta a mão para o Condestável. Levanta a mão para o Condestável. Depois aqui, eu vou dar uns grins para todo mundo. Vai ver que vai dar para todo mundo, certo? Pode sentar lá, Hobbit. Obrigado. Tá cedo. Agora vamos conversar o que vocês quiserem perguntar sobre a editora, sobre Tolkien, sobre Tolkien e Tolkien. Se tiver alguma pergunta aí, a gente está aqui para isso. Eu tenho. É sobre tradução. Eu sabia que veio essa pergunta, dos Orcs e dos Trolls e dos Colbelins? Não, eu estava aqui no antigo e eu até gostei. Qual o antigo? Na última reunião que teve. Ah, no outro evento, né? Isso. Eu achei interessante, né? Claro que é bom você ver o original, né? Do mesmo jeito lá, né? Mas eu achei uma proposta interessante, né? Dar um diferencial e aquela questão de tradução. Achei muito interessante. Foi o livro original de Beren e Lucy? Não. Ter o original, ter o nome original. Ah, sim. Os nomes... Ah, manter a tradução dos nomes. Não, não manter. Eu acho interessante, eu acho bonito o inglês deixar, mas eu também acho interessante a tradução que foi feita pelo Ronald, né? Sim. Ficou... Ficou perfeitinho. É. Eu achei interessante. Só que... Da queda de Gondor você está falando ou não? Da queda de Gondor. Da queda de Gondor foi o Reinaldo que traduziu. Reinaldo José Lopes. Foi o Reinaldo. Foi. O Ronald traduziu a Beren e Lucy. Ah, eu não sei. Mas diga, mas pode... Mas essa parte dos Orcs com o Queue, né? Aham. Gobelins... Gobelins, né? Gobelins. É interessante, né? Mas aí como foi que o grupo recebeu as críticas das traduções? Pois é. É... Vocês estão sabendo... Vocês entenderam a pergunta dele? Não, né? Alguém disse que não? Não, né? Sim. Porque é o seguinte, é... Até hoje aqui no Brasil, nas traduções, inclusive, do Tolkien... Aí eu vou citar os RPGs, mas RPG não é fonte para ajudar Tolkien. Mas os RPGs seguiram essa tradição de usar Orc, O-R-C, Goblin, né? Goblins, Orcs, só acrescento S. E as novas traduções, a partir desde a biografia oficial, que saiu em agosto, eu acho que foi em agosto... Veio ao invés de Orc, veio Orque. Queue. Ao invés de Goblin, veio Gobelin. Então, plural Gobelins, né? Plural de Orc, Orcs. Anão, veio Anano. Anão. 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 O Anano, ele vai ser usado só num caso. Anão. Como eu ia dizer? Trolls. Ele tirou um L. Ficou só, o Trolls, só com um L. O que que aconteceu? Quando a editora assumiu os livros do Tolkien, lógico que ela não pode levar como parâmetro outras traduções. Ela tem que levar como parâmetro, que é as edições originais e as instruções que o Tolkien deixou para os tradutores. O Tolkien deixou algumas instruções para que ele fosse traduzir nos diversos países. Ele tinha ficado meio decepcionado com as edições sueca e holandesa, que saíram na época que ele ainda estava vivo. Então, ele resolveu fazer um manual. É o Guia para os Nombres e o Senhor dos Anéis. Ou depois chamado de Nomeclatura e a Edição dos Anéis. Que é um guia que todo tradutor de respeito usa para poder traduzir para a sua língua da melhor forma possível ou fazer valer a intenção do autor. E quando eles chegaram lá na página dos orques, Tolkien, nesse manual, ele diz para traduzir na língua de tradução. Ou seja, se orque é dito lá na Espanha, no espanhol, orco, ele diz traduz orque para orco. Ele não fala orco, ele não dá esse exemplo, mas ele diz assim, traduz para aquela língua do país lá, se ele tiver um correspondente ao orque do inglês, do inglês antigo. Então, na Espanha ficou orco. Aí, quando chegou, aí quando assumiu, nós temos um conceito de tradução da editora, né? Que é o Ronald Kims, o Reinaldo José Lopes, o Rafael Brum e o Samuel Couto, que é o chefe editorial que pegou o torco e está lançando todos esses livros lá dentro da editora. Então, eles fizeram esse conceito de tradução, se debruçaram sobre as obras e sobre esse guia para os nomes do Senhor dos Anéis, para ver o que estava certo nas traduções anteriores e o que podia ser melhorado. Então, quando eles chegaram em orque, Tolkien falou nesse guia, traduza para a língua de tradução. Agora, uma controvérsia que está havendo aí nas redes sociais, na internet, porque nós, originalmente, portugueses, não tem orque, não tem essa raça. Então, o que que os autores, o que que os tradutores resolveram fazer? Eles, baseado na base francesa, que tem a ver também com latim, com português, tudo vem no meio do tronco, eles adaptaram. Porque lá na França, o língua francês também é orque, do jeito que a gente está fazendo aqui. Então, eles pegaram e viram que se essa palavra tivesse evoluído dentro do português, ela chegaria ao mesmo final, orque. Só que, se eu não me engano, o plural em francês é um pouco diferente, aqui no nosso é só acrescento S. Eu não sei como é na edição francesa. Então, o que? Eles fizeram a tradução com uma adaptação. Aí, tem gente que está dizendo, não, mas isso aí não é tradução, isso é uma adaptação. Mas, o trabalho do tradutor não é esse. O tradutor tem que traduzir e adaptar, entendeu? Então, se o Tolkien disse que era para traduzir, orque fica até meio esquisito. Porque, em português, o adjetivo de orque é orquico. Porque tem que contar o que, o i, o que, o i, né? Orquico. Então, ficou até melhor, porque do orque veio o orque, o adjetivo orque, que já tinha nas traduções anteriores. Então, eles fizeram isso, eles fizeram uma tradução junto com a adaptação. Daí, veio o orque, orques. Entendeu? E a controvérsia é o seguinte, ah, mas porque eles não deviam ter essa liberdade toda. Então, como no português não tem essa criatura orque, tem que preservar o original. Não, não é bem assim. Até um pessoal que está falando isso, cita até a tradução, a primeira tradução italiana, que era uma tradução que Tolkien, aparentemente, gostou e disse que era uma das melhores da época. Que saiu também quando ele estava vivo. E nessa tradução, o que que a tradução? A própria tradutora, ou seja, elogiada por Tolkien, fez. Ela usou uma palavra italiano para orque, só que no diminutivo lá. Digamos que, fazendo um paralelo, que eu não me lembro a palavra do termo italiano, não falo italiano. Imagina que no português existe esse orquinho. Então, quando ela foi traduzir o orque, ela pensou assim, não, mas porque existem os grandes orques, que seriam os hobgoblins na Europa, e existem os orques. Então, a palavra para orque italiano não vai corresponder ao orque, vai ser o orquinho. Então, isso foi uma adaptação da tradutora italiana. E Tolkien não gostou daquela tradução? Então, por que que a gente vai implicar com o orque dito português, que também é uma tradução junto com uma adaptação? Para mim, isso é besteira. Porque eu, e também acredito no conhecimento dos tradutores, como eu falei, o Ronald tem 40 anos que ele estuda Tolkien. Membro da Tolkien Society há mais de 38 anos. Traduziu diversas obras. Ele tem um conhecimento de línguas, não só das línguas mais comuns, mas até de línguas do leste europeu. Ele tem noções, tudo de grego. O cara é excepcional. Então, tem Ronald, tem Renato José Lopes, que ele tem doutorado. A tese do doutorado dele foi de tradução do Tolkien, mestrado, se não me engano. Ele tem os dois, mestrado e doutorado dele foram estudando Tolkien. E tem o Gabriel Brum, né? Que também sabe anglo-saxão, sabe tudo de língua, entendeu? Então, são pessoas altamente gabaritadas que entenderam que a melhor forma de colocar orque nas obras era realmente traduzir e adaptar. Seguindo aquilo que o Tolkien mesmo indicou que era traduzir orque. Então, é para traduzir orque. Como no português não existia ainda, então vamos colocar aportuguesado. Orque, orque, ue no final. E o s no plural. Goblin já é um pouco diferente, porque o Tolkien não deixou indicativo nesse manualzinho. Então, eles novamente puxaram um pouco do francês. Por isso que ficou Goblin, Goblin e plural Gobelins. E Trolls também. Trolls tem uma tradição também de traduzir. Nas diversas traduções, cada língua traduziu Trolls. Como no português também não tem, mas só que na língua portuguesa não tem o L duplo, né? Então, eles portaram um dos L's. Vai sair no site da Apercolis Brasil um guiazinho de tradução. Todas as explicações, todinha disso aí. Um guiazinho com algumas páginas explicando porque que mudou para Trolls, porque que mudou para Goblin, porque que mudou para Orque. E também, não sei se vocês assistiram, Vladimir, acho que a entrevista com os tradutores. Lá no Tolkien Talks, vocês colocarem Tolkien Talks na busca, né? Entrevista, Conselho de Tradução, tem uma entrevista de mais de uma hora. Você assistiu também? Mais de uma hora que eu expliquei assim por cima. Eu não faço parte do Conselho de Tradução. Mas os próprios membros do Conselho de Tradução deram uma entrevista para o canal explicando porque da escolha desses termos. Rapidamente é mais ou menos isso que eu expliquei. Mas lá tem todos os detalhes. Por que de Orque, por que de Anãos, por que de Trolls. No caso dos Anãos, para quem leu os filmes de Ror e na edição anterior, estava Anãos. O que que acontece na edição original? Em inglês, Anão é Dwarf. Plural Dwarfs. Só acrescenta um S. Só que Tolkien preferia, para diferenciar os Anãos dele, que ele é uma mitologia própria, né? Ele gosta da língua do jeito dele e tudo. Então, ele optava pelo plural Dwarfs. Ele tirava o F e colocava V, E, S. Então, era um plural diferenciado. Tanto é que nas primeiras edições de O Hobbit, ele mandou o livro todo escrito para a editora. Dwarfs, Dwarfs e tal. E os revisores corrigiram. Tiraram Dwarfs e colocaram Dwarfs. E, quando ele foi ver a versão revisada, ele disse, está tudo errado. Volta e deixa Dwarfs. Quer dizer, foi uma escolha linguística dele. E, aqui, já nesse novo padrão de tradução, os tradutores buscaram também fazer essa diferenciação. Por isso que agora, Anão no singular continua. Mas, o plural não é mais Anões. É Anãos. Vocês vão encontrar nos livros. Então, Anão, Anãos. Porque, em inglês, Tolkien optou por Dwarf. Dwarfs. Que é um plural, não é incorreto, mas é um plural mais arcaico. E, no português também, o Anãos, ele não está errado. Ele está certo. É porque caiu em desuso, né? Mas, Anãos também é correto. Então, aí, sem controvérsia. Agora, quanto aos Anãos, que saem lá nos filhos de Hori, ele vai ter uma utilização também nas novas traduções. É que, em alguns escritos, ele tem uma palavra mais arcaica ainda do inglês, que é o Dwarfs. Dwarfs. Se eu não me engano, até nos apêntes do Senhor dos Anéis, ele fala dessa palavra. Então, para quando o Tolkien utilizar Dwarfs, aí entra os Anãos. Mas, se eu não me engano, é uma vez, entendeu? Tem coisa pouca, né? Então, é Anãos, Anãos, certo. Eu até tenho um protótipo desse guia de tradução da editora aqui. Eu espero que eles não cortem meu pescoço por ler aqui um pedaço para você. Vocês têm interesse de ver a explicação aqui? Tem. Deixa eu achar aqui. Ó, Anãos, Anãos... Quem leu aí a Folha de Migalha? Vocês leram aquele que está no Árvore Folha? Vocês não leram Árvore Folha? Não? Árvore Folha é aquele livro que tem o... Sobre História de Fadas. Sobre História de Fadas, né? É um ensaio de Tolkien sobre os contos de fadas. E tem uma historinha também que é Folha de Migalha. Aliás, foi lançado antes como Folha de Migalha, né? Que é o livro, Liv by Neagle. E, em português, ele vai vir como Cisco. Ou seja, vai mudar. Se antes ele era Migalha, agora ele vai vir como Cisco. Aí tem a explicação do Reinaldo aqui. Como vocês não leram o livro, eu vou até passar por cima dele. Agora, cheguei aqui, ó. No Gobelin Plural Gobelins. Isso aqui é da própria manual da editora que vai ser lançado no site, tá? Acho que eu vou até cortar da edição, porque senão eles vão ver isso aqui. Ó, segundo o Oxford English Dictionary, pra quem não sabe, o OED, né? É o maior, é o grande referência do inglês no mundo todo. É o dicionário de inglês de Oxford. Então, ele diz aqui, para as pessoas verem como a pesquisa foi ampla, né? O pessoal fez. Segundo o Oxford English Dictionary, a etimologia de Goblin é a seguinte. Aparentemente, francês antigo, Gobelin, com N. Final do século XII, em uma atestação isolada. Subsequentemente, em francês médio, 1506, com Gobelin. N no final, com dois L's. Francês, Gobelin. Normal, só com N no final. Aparentemente, no fim, aí tem grego aqui, que eu não vou saber ler. De abretes travessos, invocados por velhacos. Provavelmente, via uma forma latina pós-clássica não atestada. O sufixo é provavelmente o francês antigo, in. Ou o seu étimo latino clássico, inus, ine. Compare o latim pós-clássico, tardio, aparentemente grego, cobalos, covalos, espécie de demônio. Quer dizer, tudo isso aí se puxaram da etimologia da palavra, lá no dicionário de inglês de Oxford. E aí, eles explicaram. Gobelin, por ser uma palavra em inglês, precisa ser traduzida para um equivalente na língua de tradução. De acordo com a instrução de Tolkien no seu Nomenclature of the Lord of the Rings. Que é o Nomenclature do Senhor dos Anéis, que é esse guia que Tolkien deixou. Ver o verbete orc. Dessa forma, optou-se por uma derivação a partir da raiz latina, via francês. Ou seja, latim, né, veio pelo francês. Porque é a mesma origem do português, né, que veio do latim e tal. Chegando-se assim a Gobelin, com um N no final, para se adequar ao sistema do português. Então, quer dizer, um foi o mero capricho dos tradutores. Eles foram atrás da origem de cada palavra. Que era o que o próprio Tolkien, como filólogo, fazia, né. Inclusive, Tolkien tem alguns verbetes que ele fez para a atualização na época do dicionário de Oxford. Então, quer dizer, os caras estudaram, realmente, cada palavrinha. Aqui tem a explicação de orc e orcs, é um pouco mais longa. Orc e plural orcs, com Q-U-E. Segundo o Oxford English Dictionary, a etimologia de orc seria a seguinte. Provavelmente, italiano orco, gigante devorador de gente. É improvável que a palavra seja um resquício do inglês antigo orc, demônio. Provavelmente, diretamente do latim clássico orcus. Em inglês antigo também, como primeiro elemento na palavra composta plural orcneas, espíritos malignos, cadáveres andantes. Aí, fazer uma comparação aqui de algumas línguas. Contudo, na carta 144, Tolkien diz... A palavra... Vocês conhecem o livro As Cartas de Tolkien, né? Bom, aí cada carta é numerada. Na carta 144, Tolkien diz... Na verdade, é derivada da palavra em inglês antigo orc, demônio, mas somente por causa de sua adequação fonética. Aí, o analgo dos tradutores continua... Na década de 60, Tolkien escreveu o Guia Nomenclature of the Lord of the Rings, como maneira de auxiliar os tradutores de sua obra, especialmente depois de sua decepção com as traduções holandesa e sueca de Senhor dos Anéis. O Guia tem como foco outras línguas germânicas, de modo que nem todas as sugestões de Tolkien são facilmente aplicáveis a uma língua românica, como o português. Ou seja, como for no início do documento, ele afirma... A língua de tradução agora substitui o inglês como equivalente da fala comum. Ou seja, o livro original de Senhor dos Anéis está em inglês, mas o que está em inglês é como se fosse o estron, que é a fala comum. Então, o que ele fala aqui? A língua de tradução agora substitui o inglês como equivalente da fala comum. Ou seja, lá na Inglaterra, a língua de tradução é inglês, que vai substituir o estron. E aqui no Brasil, a língua de tradução é o português, então ele fala, por isso que ele manda traduzir. No verbete Orc, no Guia, Tolkien diz... A intenção é que esse seja o nome na fala comum dessas criaturas naquela época. Portanto, de acordo com o sistema, deveria ser traduzida para o inglês ou para a língua de tradução. Então, pronto, o tempo quer que traduza Orc. Foi traduzida como Goblin em O Hobbit, exceto em O Lugar. Mas essa palavra e outras palavras de sentido similar em outras línguas europeias, até Odisseia, não são realmente adequadas. O Orc em O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, embora é claro seja em parte composto de características tradicionais, não é de fato comparável em suposta origem e funções em relação aos Elfos. Seja como for, Orc me pareceu e parece, pelo som um bom nome para essas criaturas. Deveria ser mantido. Deveria ser escrito Orc-o-r-k, tal como na tradução holandesa em uma língua de tradução germânica. Mas usei a grafia Orc-o-r-c em tantos lugares que hesitei em mudá-la no texto em inglês, embora o adjetivo seja necessariamente escrito Orcish. Orc-o-r-k. A forma maior fica cinzenta é Orc-o-r-k, plural ish. Então, rapidinho. O Orc-o-r-k, na verdade, nos últimos escritos do Tolkien já escreveu assim, Orc-o-r-k, ou seja, até diferente do que foi publicado em Sons Anéis. Só que, como em tantos locais já tinha escrito Orc-o-r-c, ele deixou do jeito que estava e preferiu não mexer nisso. Originalmente, peguei a palavra do inglês antigo Orc, lá do Beowulf, não estaria relacionada com o inglês moderno Orc-o-r-k, com c ou com k, um nome aplicado a vários animais marinhos da ordem dos golfinhos. E aí, o manual dos tradutores continua. Logo, Orc-o-r-k não foi traduzido para o português como equivalente de Goblin, no caso Gobelin, conforme a orientação de Tolkien, entre aspas, deveria ser mantido, mas sim aportuguesado para Orc-ei. Na verdade, falando é a mesma coisa, né? Orc-o-r-k, ou Orc-e, ninguém fala Orc, né? É aqui no português. Conforme a orientação de Tolkien, deveria ser mantido, mas sim aportuguesado para Orc-ei, o tipo de adaptação que ele recomendou logo a seguir no texto, ainda que para línguas germânicas, ou seja, Tolkien recomendou não só a tradução, mas a adaptação também. Então, essa adaptação tem que ser ainda maior para a gente, porque a nossa língua é de origem romântica, não é origem germântica como é nas traduções sueca e holandesa. Continua. Como Orc-e é uma palavra em inglês e, entre aspas, a língua de tradução agora substitui o inglês como equivalente da fala comum, fecha aspas, não faria sentido mantê-la em sua grafia original. Como eu falei, né? A língua de tradução substitui o Westman. Então, se lá na Inglaterra o inglês substitui o Westman, aqui no Brasil o português vai substituir o Westman, que é a fala comum. Por último, o próprio Tolkien confirma a possibilidade dessa grafia em uma língua românica, no caso em francês, em outro trecho da mesma carta, 144 mencionada acima. Aí, entre aspas, o que o Tolkien fala. Assim, irx, orcs, alguns orcs, des-orcs. Aí, ele citou no francês, que é igual agora no português. Ocorre no volume tal, página tal, tal, tal. Então, é como eu falei, eles foram pela raiz latina pegando do francês. Existe algum problema nisso? Eu não vejo, porque o português está cheio de palavras em francês aí, portuguesados do francês, como abajur, sutiã, xampu, 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 não sei. Mas, quer dizer, existem outras palavras que vieram do francês também. Então, o francês de língua latina. Então, teria algum problema? Eu acho que se o Tolkien estivesse vivo, ele não veria problema nenhum nessa tradução de orcs. Até porque em francês já é igual. Entendeu? Então, eu acho que ele está se fazendo muito barulho por causa disso, sem necessidade. Para mim, eu confiei no trabalho dos tradutores. Para mim, eles estão de acordo com o que o Tolkien deixou. E tem também a explicaçãozinha do Troll, porque é que tirou um L. De acordo com o Oxford English Dictionary, a etimologia de Troll, com dois Ls, é a seguinte. Nórdico Antigo e Sueco Troll. Dinamarquês Trolld. Daí Dinamarquês Trilla, Trilde, Sueco, Trolla, encantaram e feitiçaram Nórdico Antigo Trolldmur. Bruxaria. Adotada em inglês do Escandinavo em meados do século XIX. Aí os tradutores explicam. Como a referência é a criatura do folclore escandinavo, a palavra geralmente foi adotada sem tradução em outras línguas, sofrendo apenas pequenas variações na grafia. Desse modo optou-se pelo aportuguesamento da grafia, de acordo com o que o Tolkien disse em seu Nomenclature to the Lord of the Rings, a respeito da substituição do inglês pela língua de tradução. Vê o verbete orque. É o nome de lei. Chegamos-se assim a troll, só com L, com a eliminação do L duplicado para se adequar ao sistema do português. O plural trolls, com L e o S, foi criado em analogia ao plural de outros empréstimos em português, como o de gol, do inglês gol. E gol em português plural é só gols, só acrescentam S. Então, trolls ficam também só acrescentando S. Então, quer dizer, tudo foi muito bem pensado, os tradutores discutiam por três meses para chegar nesses tempos. Alguns tempos ainda estão sendo discutidos, entendeu? Então, quer dizer, foi uma adaptação, foi, mas Tolkien não proibiu a adaptação. Tolkien permitia a tradução junto com a adaptação. E no caso do orque, Tolkien diz que a língua de tradução substitui a fala comum, que seria o western. Então, se traduziu no inglês, então tem que traduzir no português. Então, pra mim, foi seguir a diretiva do todo. Essa pergunta foi boa. Mais alguma pergunta? Publicações futuras. Até onde você pode descontar? Posso falar quase tudo. Ó, próximo ano. Nós podemos esperar. Pois é, próximo ano pode guardar o dinheiro aí, porque vocês vão gastar muito. Ó, as cartas de J.R.R. Tolkien, alguém não tem aqui? Incrível. Pronto. Também nem compre no mercado do livro aquelas edições antiga, que dá 400, não sei o quê, não compre. Porque eu acho até que já terminou. O mesmo tradutor da edição anterior, né, o Rafael Bruno, ele trabalhou totalmente de novo no livro. Há uma outra tradução. Se eu não me engano, ele já terminou, deve sair já no primeiro semestre do próximo ano. Então, as cartas de J.R.R. Tolkien. Pra quem não conhece o livro, ele traz as cartas de Tolkien, né? Mas qual a importância disso? Ele tem as cartas desde do 1900, se eu não me engano, 11, 12, lá. Muito, muito. Começou da vida do Tolkien até o final da vida dele. Então, você aprende da biografia dele. A época que foi lançado o Senhor dos Anéis, ele recebia muita carta, muita carta, e muitas delas eram respondidas. Então, você tem cartas lá, explicando vários aspectos da Terra-média, do Senhor dos Anéis, do Hobbit e até do Silmarillion também. Os fãs, na época, quando lançaram o Hobbit e o Senhor dos Anéis, eles ficaram sabendo que havia o Silmarillion. Só que eles nunca chegaram a ler, né? Até 1677. Então, nós somos fãs novos, entre aspas, a gente já teve essa vantagem de ter tudo, né? Tem gente até que começa lendo pelo Silmarillion, o que eu não recomendo. A minha recomendação, né? É pela ordem de lançamento dos livros. Então, é o Hobbit, o Senhor dos Anéis, aí vai para o Silmarillion, entendeu? Tudo da forma como aqueles leitores antigos faziam, né? Que tiveram conhecimento. Pra mim, é a melhor forma de entender tudo. Então, as cartas, a importância de você saber mais da vida do Tolkien, ela é um complemento direto da biografia. É a biografia do Tolkien, é a biografia oficial. Então, e você também aprende mais do Terra-média. Até, por exemplo, distintos magos azuis, tem lá... Tem muita coisa que não foi falada nos livros. Por exemplo, para quem observou lá as gravuras do livro Hobbit, não sei se vocês perceberam, mas todas as figuras em que aparece o Bilbo, salvo a última, que é aquela preta e branca que ele está em bolsão, todas as outras o Bilbo está de botas. Em que momento da história de Bilbo coloca botas? E aí, numa das cartas, Tolkien explicou não, ele pegou as botas em Valfenda, aí fez a viagem todinha, e depois ele voltou e devolveu para lá em Valfenda. Então, quer dizer, são as cartas que complementam aquelas histórias. Para quem é fã, para quem é viciado, para quem quer saber mais, é essencial esse livro. Então, já deve estar saindo no próximo semestre. Além disso, o Hobbit, o Reinaldo José Lopes, já deve estar terminando a nova tradução de Hobbit, que vai vir bem mais técnica em relação à inglesa, vai vir mais... Agora tem um cara que realmente, porque a tradução anterior de Hobbit e Os Anéis, eram tradutores competentíssimos, mas que não conheciam Tolkien. Então, agora a gente tem os competentíssimos que sabem muito de Tolkien, já tem décadas e décadas de estudo. Então, Hobbit vai vir aí, já tudo com esse padrão novo de tradução. Primeiro deve vir o... Ah, mas antes do Hobbit eu acho que vai vir o Silmarillion. Silmarillion também já está bem avançado. Então, próximo ano, as cartas de J.R.R. Tolkien, o Silmarillion, o Hobbit e a grande obra do Tolkien, o Senhor dos Anéis. Ronald também já está bem avançado na tradução, então deve sair tudo isso aí esse ano. As cartas de Tolkien, o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Ouvi alguma história que ia vir os contos inacabados também no próximo ano, mas eu não tenho certeza. Mas pode ser que saia também. A versão do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis vai ser lançado em três volumes. O volume único, quando vier, já vai ser uma edição bem mais elaborada e tal, mais especial, então já preparo o curso aí. Mas as edições, a editora também sabe que o alcance do público diminui se o valor ficar muito alto, então eles vão fazer de acordo com as possibilidades do editor. Só a primeira pergunta dele lá, tá? Há uma possibilidade de fazer o Atlas? O Atlas, infelizmente, não está nos planos da editora ainda. Porque eles vão dar prioridade aos livros do próprio Tolkien, né? O Atlas, Karen Winfonstad, que ela foi uma geógrafa especialista, ela não fez só o Atlas da Terra Média. Teve outras obras de fantasia, que ela também fez um trabalho de cartografia muito legal. Mas, como é um livro de apoio, dá para segundo plano. Mas não que não vá sair. Mas a prioridade, por enquanto, é realmente os livros do Tolkien, não sobre o Tolkien. Na verdade, duas perguntas, né? As próximas edições, elas vão seguir mais ou menos o mesmo padrão dessa, a capa dura e tal? E, por exemplo, a possibilidade de trazer a história da Terra Média? Sim, o padrão vai ser esse agora, a capa dura sempre. Não vai ser mais capa, aquela paperback, né? Sempre no mesmo tamanho. Então, todos os livros vão ficar nivelados lá na instante. Então, quem tem toque aí, o teu toque está resolvido. Muita edição especial, a editora quer lançar. Claro que agora eles estão no trabalho de se acertar no mercado. Mas eles querem também lançar uma edição comum e uma edição especial. Esse aqui vai ser um padrão legal que eles vão fazer. Edição comemorativa, esse tipo de coisa. Sempre com a capa dura, né? Aí, já está se desenhando dois tipos de coleção. Por exemplo, a biografia, que não deixa de ser um livro de apoio, mas também é canônico, porque é a biografia oficial. E o dom da amizade, eles vieram aquele papel tecido, né? A capa. Que já é diferente desse aqui. Esse aqui é liso, não tem baixa de tecido. Mas, já são do mesmo tamanho. Então, o padrão vai ficar tudo padronizadozinho. Quem quiser edição especial, como eu falei, o Senhor dos Anéis vai ter três volumes. Mas, depois, vai sair uma edição bacaninha do volume único e tal. Pode aguardar que vai vir muita coisa legal. É a história da Terra-média, né? A história da Terra-média também é um problema, porque são doze volumes com mais um décimo terceiro só de índice. Ou seja, tem um volume que é só índice. Que aí você olha... O índice serve para todos os outros doze, né? É que você quer olhar algum termo, ele já dá todos os... Onde aparece aquele termo nos doze livros. Então, quer dizer, uma coisa... Só o índice vai dar trabalho. Então, imagine traduzir os outros doze, né? Ronald Gaines já falou que ele sozinho não consegue. Ele já tinha falado isso antes da nova editora. E agora, com o conselho de tradução, melhorou um pouco, né? Que são três tradutores com mais um editor. Mas, mesmo assim, possivelmente eles vão até precisar de mais tradutores. Mas, todos coordenados ali com aquele... com o guia que os tradutores estão fazendo e tudo. E, datas, né? Não há certeza ainda. Mas, assim, um panorama, um prospectivo é mais ou menos daqui a uns três, quatro anos para começar. Agora, vai demorar, né? Mas, a gente tem muita obra ainda pela frente aí, né? É... Não se sabe ainda se vai ser os doze volumes logo, se vai ser parcelado, se vai ser de um por um. Não, não... Não sabe ainda, mas... Porque o mercado brasileiro é complicado para isso. Lá fora tem... Previste uma versão que são três volumes. Isso. Também tem essa... É... Não se sabe... Pode ser até que seja assim também. Que são os doze compilados. É... Fica pesadão, mas, pelo menos, fica... É... Menos complicado, né? De... Exatamente. Ele foi lançado das duas formas lá fora, né? Os doze separados ou, então, três. Aí, com três calhamaços assim, né? Três tomos. É, exato. Três tomos. Um box e tudo. Tudo isso aí está sendo pensado pela editora. Inclusive, um box bonito e tal, um design legal. Tudo isso aí está sendo pensado. Mais perguntas, pessoal? Nenhum? Ninguém quer perguntar nada? Boroque tem asas. Boroque não tem asas. Não, mas a gente dá pra falar disso. Por quê? Alguém acha que os Boroques têm asas? Eu falei que não tem, mas vocês podem adição ali. Eu acho que tem, né? Mas, de algum motivo... Não, não. Eu só acredito que... Asa dele tem alguma coisa que faz limitação que o filme pôde alguma forma. Limitação. Por causa do filme? É... 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 Pronto. Já vamos começar pelo tamanho. Porque o tamanho de um Boroque era o dobro da altura de um Elf. Então, ele já não é aquele... Então, já... Destruindo os sonhos de vocês aqui, né? Do espírito. Peter Jackson. Porque na... Como vocês forem... Quem já leu a queda de gondola aqui? Alguém já leu? Pronto. Vocês leram lá a descrição da luta do Boroque com o Clorfindel, né? Quando eles estão lá, o Clorfindel tá... Ele puxa uma adaga e aí ele toca pra cima. E no que ele toca pra cima, ele alcança na altura do abdômen do Boroque. E aí ele fala, pois aquela criatura tinha o dobro da altura do Elf. Então, quer dizer, já é o nosso parâmetro é isso. Então, o Boroque tem o dobro do tamanho do Elf. Inclusive, na ilustração da queda de gondola, não tem asa não lá. Então, e foi o próprio Alan Lee que trabalhou nos filmes do Peter Jackson, né? Então, quer dizer, aí já ficou complicado. Agora, por que que há essa controvérsia? Porque lá no Som dos Anéis tem um trecho lá que ele fala que o... As sombras, né? Isso. Ele abriu e se espalhou como duas asas. E aí o pessoal ficou pensando, não, então é porque ele tem asas. E tem uma passagem do Silmarillion também, quando ele fala que os Boroques passaram voando. Em inglês, né? They flew e tal. Então, aí o pessoal pensa que eles realmente, literalmente passaram voando. Só que, aí começa. Lá no próprio Som dos Anéis, quando fala fly you fools, né? Voem seus boos, né? Mas ele sabe que a sociedade do Elf não iria sair voando. Então, quer dizer, aí entra na linguagem figurada. Essa questão dele ter aberto as asas, eu entendo também que foi a linguagem figurada que ele usou ali. Que foi a escuridão que se abriu como se fossem as asas. Da mesma maneira, quando ocorre o aniversário do Bilbo, que ele se zanga com o Bilbo e diz, não me faça ser um mago por truques parados, né? Diz que ele cresceu. Ele não cresceu de tamanho. Foi uma ilusão. Tipo, uma ilusão antiótica, né? Mexeu na iluminação e tudo. E Gan ficou aparentemente maior. Também é uma linguagem figurada. Então, a controvérsia está aí por causa desses trechos. Agora, o que ocorre é o seguinte. Os dois... É, porque a gente conhece três Baurugs que morreram, né? O Gothmok, que morreu lutando com o Axelion. Só que o Gothmok foi morto com o Axelion, que tinha um elmo, um espinho, né? E aí, ele pulou no peito do Baurug e caíram juntos. Ele se atracou com o Baurug e os dois caíram numa fonte, né? E pulou, afundaram. Esse foi o primeiro. O que lutou com o Glowfinder, lutaram lá em cima da montanha. Como é que ele morreu? Caiu, né? Então, como é que se ele tem asa, como é que ele caiu? Aí já começa. O segundo, que morreu, caiu também com o Gandalf. Então, que diabo de tanto o Baurug caindo que ele tem asa e vôo. Então, é meio complicado, né? E outra coisa. Aí, tem gente que fala assim. Não, mas é porque aquelas asas não são funcionais. Elas são tipo a galinha, né? Que a galinha tem asa, mas não vôo. Então, o Baurug, ele tem asa, mas ele também não vôo. Só que aí já entra os estudos científicos. Porque asas vestigiais são sinais de que no passado, o antepassado daquele animal voava. Então, se ele tem asa vestigial, é porque houve uma evolução e a asa dele foi diminuindo. E ficou só aquela asinha de enfeite para equilíbrio, sei lá. Só que o Baurug não evolui para nada. O Baurug já nasceu daquele jeito. Então, como é que ele tem asa vestigial? Ele não tem asa vestigial. Para ele ter asa, ele teria que voar. Então, mais uma ilusão de vocês destruindo aqui, né? Mas, claro, aí o pessoal entra com outros argumentos, né? Mas os dois principais são esses. Primeiro, quando ele diz que os Baurug já viram as asas, ou quando ele fala que voaram, é no sentido desfigurado e esse outro, tá? Porque asa aqui não voa. Mas asa vestigial não existia para os Baurugs, né? Eles eram espíritos ancestrais, né? Criaturas angelicais ou demoníacas, que eram daquele jeito desde lá atrás. Eles não evoluíram de nada. Agora, baseado nisso aí, a aparência. A aparência. Pronto, ótima pergunta. A aparência. O que a gente vê nas ilustrações, eu não gosto muito, do Alan Lee e tudo de ouço. Primeiro que ele bota um chifre, eu não sei porque ele coloca um chifre. Mas se bem que a do Alan Lee até se salva, porque olhando bem é um é um. Ele colocou um é um no Baurug com chifre, né? Tipo de vídeo e tal. Mas primeiro é chifre que toca em momento nenhum descrever os Baurugs com chifres. Asa, a gente já falou. Aí tem o rabo. Não sei de onde é que saiu o rabo também. Porque os Baurugs eram Aydur. Eles eram espíritos, né? Que entraram em Arda, né? No universo e tudo. Então, a forma deles é humanoide, na verdade. Eles têm forma humanoide. Só que eles são feitos de escuridão. E quando eles se movimentam, sai aquele fogo, né? Então, eles se inflam. Então, vocês imaginam assim, uma criatura, uma silhueta. Pronto, uma silhueta escura com fagulhos. Então, a maior parte do tempo, na verdade, ele é escuro. Ele é tipo um vulto, assim. Não é nem aquele bichão com asa, com rabo e com chifre, não. Ele é uma figura humanoide. Uma silhueta meio sombria, meio de sombras, assim, né? Ele se mexe e aquela sombra se move. É uma sombra em chamas. Isso, pronto, fechou. Uma sombra em chamas. Em determinado momento, ele inflou. Então, quando ele se move, ele mexe e sai algum foguinho. É mais ou menos isso. Só que, para o cinema, né? Claro que o efeito, você coloca uma sombra que pega um foguinho e bota aquele bichão com asa que solta fogo com chifre com cauda. Então, realmente, é só a diferença de milhas aí. Mas, para o Tolkien, é mais isso aí. Realmente, é uma figura humanoide. Dessa altura, né? O dobro do tamanho de um elfo. E a gente sabe que o elfo, na primeira era, eram bem mais altos, né? Salve dando cerca de um metro e vinte, um metro e trinta, por aí. Quer dizer, é bem alto. Então, você dobra, dá mais ou menos três, quase quatro metros de altura aí para um alien, né? No caso. Inclusive, tem um trecho lá do Livro dos Contos Perdidos. Que ele explica que os Valar não eram gigantescos, não eram gigantes. Eles sabem até porque, por exemplo, Amélia, ela se relaciona com um elfo, né? Com um símbolo. Então, como é que ela ia ser gigante e o símbolo não ia ser gigante. Então, os Valar, os Valar, os Maia, eles apenas eram altos. Não sei se vocês assistiram aquele filme do Egito, que tem os deuses do Egito, né? Ali, vocês viram os deuses, né? E o Mônima, é mais ou menos aquilo ali, né? Metade do tamanho assim. Eles eram majestosos, eram grandes, mas não chegavam a ser gigantes. Não era aquele tamanho, como tem na figura do Alan Lee, do Umbu, né? Exato, aquele Umbu ali, do John Harvey, na verdade. Do Alan Lee já ficou até melhor, né? Já vai. Mas é um livro. 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 Mas é um livro nas obras que eu queria dizer até alto, né? Ele fala. Ele fala lá que eles não são gigantes. São altos e imponentes. Ou seja, mas não se chega a ser gigantes. E numa das cartas tem uma nota de rodapé que ele fala. Que o Sauron, ele não era gigantesco. Mas ele era um homem alto, terrível e cruel. Então, a gente imagina já o Sauron assim, um homem feioso, né? E o obscuro, feião e alto. Mas não gigantesco. Ele fala, literalmente, não gigantesco. Então, é mais ou menos aquele do filme, realmente. Que é um altão, né? Não chega a ser gigante. E os homens assim. Seria também o tamanho daquele do Avatar que a gente... Pronto. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, são seres majestosos. Ou seja, como se estivessem acima dos outros, né? Maravilhosos e mais belos e tudo. É verdade. Nesse ponto aí, eu concordo com a sua descrição totalmente. Mas eu acho que o Mawrog pode ter asas, né? É, porque nunca houve a negação, né? Eu acho que dá um ar e um comente pro bicho. Eu realmente gostei da adaptação pra ter um filme. Não era o que eu imaginava. Quando ele tinha lido o livro, eu imaginava a boca. Eu imaginava mais uma sombra que parecia. Mas eu gostei da adaptação que eles fizeram com um filme. Era pra adaptação. E esse livro também. Aí, claro que eu... Gostou e adaptei e tomou pra ti, né? É. Mas eu achei que eles tinham asas. Eu achei que eles tinham asas. Tanto é que... Não, eu vivo antes de um filme. Eu fiz os anéis. É. Mas... Eu gosto das sinais do Mawrog. Pronto. Agora só uma coisa que a gente sempre bate a tecla nas nossas execuções na internet. É porque o pessoal às vezes fala o que tu falou, assim. Ah, mas eu gosto. Imagina assim. Não, tranquilo. Agora, quando te perguntarem o que o Tolkien falou, né? A gente tem. Entendeu? A gente tem que sofrer essa diferenciação e não é perfeito. Ah, mas tem alguma coisa assim. É só pra aumentar a distorção. Quando o Meldon tem aí um bullet. E aí o Meldon tá com as joias na mão. E solta um grito porque era um bullet. Queria, porque queria aquelas joias. E os Balroques vêm. Eles não viriam mais rápido do quanto? Viriam, mas é que tá. E tem outra questão. Eles eram Maia, né? Eles eram criaturas primeiros. E os Maia, às vezes eles tomavam corpos. Mas às vezes não. Então quem garante que eles foram com corpos, né? Também. Foram disformes. Exato. A gente não sabe. Assim como o Sauron foi disforme. Isso. E depois é que ele ficou preso ao corpo físico dele. Ela lutando com o Sauron, ela... Mais pertinente a observação. Por exemplo, o Urno, que a gente vê, né? Na imagem do John Raul, aquele rei barbudo e tal. Na verdade, a maioria das vezes ele não pegava o corpo. Ele andava mais, era sem corpo mesmo, né? Poucas vezes ele pegou o corpo, às vezes pra... Ou pra ir pra algumas reuniões dos Balor inválidos. Ou então pra aparecer com tour, no caso. Então, quer dizer, muita coisa foi em aberto, realmente. Eu posso até falar um, que é contra o que eu fiz. Por exemplo, o pai dos dragões, que é o mais poderoso dragão, não tinha asas. Exatamente. Então, os Balorques que são muito poderosos podem não ter asas também. Exato. Outro coisa era dizer, não, alguns tinham, outros não tinham. Então, quer dizer, ficou muito em aberto nessa questão. Mas, como eu digo, a gente discute, discute, discute. O importante é que cada um tem sua posição, mas saber, pelo menos, as citações do Tolkien, né? Porque com esse negócio da internet, ah não, porque ele tem asas, porque sim. Ou então, o Uncalagon realmente era o maior dragão, sabe as discursões lá, né? Fake news, né? Porque não, porque ele tem uma citação. Na wiki, na Tolkienpedia, tem dizendo que quando o Uncalagon voava, as asas dele cobriam os céus. Então, agora eu me mostro no livro onde é que tá isso aí, né? O importante realmente são as citações. Então, nenhum livro tem isso aí, né? Pois é. Então, assim, é importante alegar essas discussões, mas sempre baseado nos escritos do Tolkien. Então, tem imagem que ficou legal do livro, realmente, foi aquele Salmo que eles mostraram no filme. No filme, né? É, no filme. É, ali ficou legal. E ali, realmente, aquela dimensão de altura que você falou. Isso. Eu acho que é realmente mais ou menos... É, que lenta. E outra coisa, no Silmarillion, no Zanel de Poder da Terceira Era, tem um trecho que fala que Salmo voltou a usar os trajes de poder. Então, acho que até isso aí eles pegaram, né? Porque aquele traje é imponente, né? Aquela armadura do Salmo. Então, realmente, tinha os trajes do poder, né? Então, a parte lá que diz que quando ele reconstruiu o corpo, ele pegou o anel e voltou a usar os trajes do poder. E a olho de Salmo, nenhuma criatura podia suportar. E outra coisa, né? O Salmo não era aquele olhão, né? Você sabe. Ele era... Tinha cor físico, manol e tudo. O olhão era um poder dele, era outra coisa. Inclusive, o Morgoth, ele também tinha aquele olho. Tem um momento lá, a história da Terra-média, que ele fala que os orcs não resistiam ao olho de Morgoth, né? Então, aquele é um poder que vem desde o primeiro Senhor do Escuro. Só que aí o Salmo... O Salmo, em muitos aspectos, ele até superou o mestre dele, né? Ele conseguia controlar bem mais os orcs, por exemplo. Ele foi bem mais... Eu acho que ele foi até mais longe do que os orcs, né? Só que aí ele acabou ficando preso à forma física dele, porque ele foi destruído tantas vezes, e ele usou tanto poder dele pra dissipar nos orcs, nas criaturas malignas e tudo mais, que ele acabou perdendo aquele poder primeiro que ele tinha. E aí ele acabou preso. Depois que ele foi destruído em Númenor e tal... Aí depois houve a destruição de Sildo, né? Elend e King Galad mataram ele de novo, e depois dessa ele só conseguiu se reconstruir da forma como ele tinha se feito anteriormente. Ou seja, daquele homem cruel, terrível e alto. E ele nunca mais queria assumir outro tipo de forma. Ficou preso a essa daí. E quando o Orlé foi destruído, então, aí ele não conseguiu mais voltar. Aí ficou tipo um espírito vagando, sem poder. A mesma coisa que o Salmo, que aconteceu com o Salmo, né? Também... Ele decaiu tanto da posição angelical dele que não tinha mais retorno. Vamos lá, eu estou gostando das perguntas aí. Eu vi muita discussão na internet sobre o Tom Bobadil, né? Mas eu nunca cheguei a pesquisar o posicionamento do Tolkien sobre essa história. Então, eu não tenho que falar sobre o posicionamento dele e também essa opinião pessoal sobre o Tolkien. Bom, a minha opinião pessoal completa tá lá no TT número 38, lá no Tolkien. O Tom Bobadil era a personificação de Heru na Terra América. E graças ao vídeo... Ah, já viu lá, né? Conseguei. Olha, o Vladimir, ele tinha essa concepção que é comum e muita gente tem. Só que aí quando você vai ler as cartas, que eu já estou recomendando a vocês, tem uma carta que o Tolkien fala que não há personificação de Heru e Lúvita nas suas histórias. Então, o Tom Bobadil não pode ser a personificação de Heru e Lúvita. Então, já morreu. Aí, assim, a gente vai nesse vídeo, a gente vai desconsiderando, a gente vai cortando, desconsiderando. Agora, uma curiosidade é que quando o Tolkien terminou o Hobbit, publicou, foi aquele sucesso e vendeu todas as cópias. A editora, no mesmo ano, disse, ó, a gente quer continuação. Aí, Tolkien começou a pensar na continuação. O que eu vou escrever, o que eu vou escrever, por um tempo que foi chamada de O Novo Hobbit, que não tinha título ainda. E numa das cartas que Tolkien mandou pros editores dele, ele escreveu, Será que o herói da história não poderia ser o Tom Bobadil? O espírito da minguante zona rural de Oxfordshire e Berkshire. Então, quer dizer, ele já deu uma dica, né? O espírito da minguante zona rural de Oxfordshire e Berkshire, que era na região lá de Oxford, onde ele morava. Então, quer dizer, um espírito. Então, a gente já sabe que Tom Bobadil é um indicativo que ele é um espírito. Lógico, a gente não vai levar essa citação a ferro e fogo canônica, né? Mas já dá um indicativo. Então, e realmente, lá nos Sons Anéis eles falam que Tom Bobadil era o pai de todos. Diz que ele estava lá antes de todo mundo. Que ele estava lá antes de cair a primeira gota de chuva. Que ele estava lá antes do Senhor do Escuro entrar no mundo. Então, quer dizer, são indicativos que ele é um espírito poderoso. E a gente sabe que lá na música dos Ainur e tudo, entraram vários tipos de espíritos. Entraram os Vala, os Maia e outros não nomeados. Então, talvez o caminho seja esse aí. Entendeu? E outra coisa, ele até destaca que é o espírito da Minguante, zona rural de Oxfordshire e Blackshire. E tem um momento no conselho de Elrond que alguém fala, não sei se é ele, que é o conselheiro de Elrond ou seu outro personagem. Que é o Gandalf. Que Tom Bobadil está restrito à sua região onde ele mora. Então, dá outro aspecto da natureza dele. Ele era o espírito que ele desenhou meio que um local onde ele morava e ele optou. Um homem ali para ser o seu território. Exatamente. Ele era tipo o senhor daquela região. Ou seja, já parte com aquilo que ele falou. Ou seja, uma ligação entre o Senhor dos Anéis e com essa cartinha que ele fala do espírito da Minguante na Rural. É complicado, né? Porque tem que desconstruir que ele não era o Eru Ilúvita, que ele não é o próprio Tolkien. A gente disse que é o Tolkien dentro da história. Não tem nada a ver. O Tolkien falou que ele se identificava mais com o Faramir, né? Se tivesse um personagem lá que fosse mais parecido com ele, era o Faramir, o irmão do Boro. Então, aí tem que desconstruir isso. Tem que tirar que… Por que ele não é o Valar? Por que ele não é o Maia? E assim vai. Ele era realmente a criatura única, singular. Um espírito lá, não nomeado. Mais perguntas? É… Uma pergunta aqui de cunho pessoal pra todos, né? Uma das maiores discussões que ocorrem dentro do Universo de Tolkien é a questão do uso de alegorias. As pessoas afirmam que ele não usava alegorias. Você concorda com isso, que ele não usava alegorias? Eu concordo, exceto em dois casos. A história de Folha de Migalha, que agora é Folha de Cisco, né? Que vai ser o Folha de Migalha Livre, Pai Nigo, ele realmente é praticamente uma confissão autobiográfica dele. Que é o seguinte, quando ele estava escrevendo o Senhor dos Anéis, ele tinha uma grande dificuldade, porque ele se perdia. Ele estava escrevendo o livro, aí ele dava atenção para outras coisas. Ou ele ia trabalhar um pouco no Silmarilho, ou ia fazer coisas em relação à Universidade e tudo. E ele teve muita dificuldade em terminar o Senhor dos Anéis. Ele passou, se não me engano, 12 anos para terminar. Então, a história do Cisco é justamente isso. Era um pintor que ele queria pintar. Ele era espetacular para pintar uma folha. Só que quando ele vai pintar uma árvore, ele vai pintar uma árvore e pinta folhas diferentes, galhos diferentes, não sei o quê. Ele era uma pessoa que tinha um trabalho a fazer, só que ele desviava daquele trabalho principal. E nessa turbulência que escreveu o Senhor dos Anéis, Tolkien acordou com essa história na cabeça e escreveu, assim, praticamente num dia. Então, é uma alegoria autobiográfica, que no final o Cisco desenha aquela árvore com os galhos, com os ramos e tudo. Ele finalmente consegue terminar o trabalho dele. E até parece que depois dessa história o Tolkien desencadou e escreveu o Senhor dos Anéis e terminou e tudo. E tem uma outra que eu não estou lembrando bem, mas, se eu não me engano, é Beren Lúcia também. Tem essa parte da Lúcia em que ele inspirou na Índice também. Entendeu? Agora sim, alegoria é o quê? O autor escreveu aquela história? Você sabe mais do que eu. E tem apenas uma interpretação, um significado, né? Por exemplo, quem leu As Cônicas de Nárden, do C.S. Lewis, sabe que Aslan é Jesus Cristo. Então, não existe outra interpretação possível. Então, isso é uma alegoria, uma alegoria cristã. Todo mundo que leu o livro, que entendeu alguma coisa, vai entender que Aslan é Cristo. Mas, na verdade, aqui na Terra-média, não. Tolkien já começa o prefácio do Senhor dos Anéis dizendo que ele não é alegoria. Ele desgosta das alegorias. Muita gente, na época, devido ao ano de lançamento, achava que ele tinha a ver com o nazismo, com a bomba atômica, o anel seria a bomba atômica, o salmo seria a nívida e tudo, mas Tolkien falou que não, que não tem nada a ver com isso. O que há, na verdade, é uma adaptabilidade. Isso aí é possível. Por exemplo, o cara que gosta mais da parte religiosa, ele vai ler o livro e vai encontrar passagens da Bíblia, ou parecidas com a Bíblia, ou uma mensagem bíblica. Aí já o cara que gosta de uma outra filosofia, ele vai por aquele caminho, entendeu? Isso é que é a adaptabilidade. Aí, por exemplo, Tolkien, ele era contra, pessoalmente, ele era contra o maquinário, né? Ele não era contra a indústria, ele era contra a velocidade como o homem estava se desenvolvendo, desenvolvendo essa indústria e passando por cima de tudo na época. Porque a vida do homem é muito curta, né? Então, a evolução foi tão rápida e tão pouco tempo que o homem não estava preparado para aquilo, num período curto de vida. Essa é a visão dele. Então, ele não era contra o progresso. Ele era contra botar o progresso acima dos valores humanos normais. Então, o homem está conseguindo agora fazer um grande empreendimento. Só que, para isso, ele vai destruir aquela região todinha, vai poluindo os lençóis freáticos, vai acabar com as árvores do local, entendeu? Então, Tolkien era contra essa parte aí. Então, tem gente que vê lá em Isengard, lá no que o Saruman estava fazendo com aqueles orques, destruição de árvores, criação de vala e tudo. Tem gente que vê isso aí como uma crítica à modernidade, né? Como essa crítica à indústria, entendeu? É uma aplicabilidade. Tolkien, em nenhum momento, se você ler o livro, você vai achar que é isso. Mas, como você vê isso na realidade, você vai aplicar aquilo para a sua realidade. Então, é aplicabilidade, não é alegoria. Porque alegoria é aquilo que o Luiz fez, que você vai ler um livro e vai ter uma interpretação, que é aquela que o autor quer. São complementos que você falou, também que pode trabalhar com alegorismo, porque ele trabalha muito também com arquéticos. Arquéticos do herói, do vilão, do tecnocrata e isso. Posso até puxar um gancho, porque muita gente diz que Tolkien é maniqueísta, né? Ah, não. É uma luta do bem contra o mal sem a área cinzenta. Mas, se a gente for bem técnico, o maniqueísmo foi uma heresia que foi considerada heresia pela Igreja Católica, séculos e séculos atrás. E tudo, é uma explicação demorada que eu não vou entrar aqui. Mas, Tolkien, como católico que era, ele nunca queria botar uma heresia na obra dele. Então, já corta o argumento aí. E outra coisa. Ah, quer dizer que os personagens são preto no branco? Então, o que fala de Boron? Que Boron era um grande herói, sucumbe ao anel e depois ressurge, né? Se redime e tudo. E o que fala de Boron? Boron tem aquela espécie de dupla personalidade que é mau, mas porque ele não tinha carinho, não tinha ninguém. Ele fazia umas maldadezinhas, mas depois ele tem a compaixão de Frodo e aí ele até volta a ser bom. O próprio Tolkien explica isso. Ele estava se redimindo, mas aí tem um momento que Sam dá umas lavadinhas nele, né? E aí ele perdeu a chance de se redimir. Então, quer dizer... E o próprio Sam também, que ele é vivo também, os heróis, mas ele se compreta o nome do povo. Exatamente. O Sam era, para o Tolkien, o principal herói da história, na verdade. Era o Chief Hero, ele fala numa das cartas. Então, quer dizer, tem isso aí. O Sam, o herói que... E outra coisa, o Tolkien falou que Sam era orgulhoso. Então, como é que você tem o maior herói da história sendo orgulhoso? Porque ele tinha orgulho daquele que ele era, do que ele se tornou, né? Então, quer dizer, são personagens que se numa leitura rasa você vai... Você vai dizer que é maniqueirista, que é preto e branco, né? Mas, se você lê direito, você lê nas entrelinhas e compreender a história, você vai ver que não tem nada disso. Tanto é que tem gente que gosta do Fendor, né? Que é fã do Fendor, mas, para mim, ele é um dos piores personagens do Silmarino. O pior é não ser de mal trabalhado, mas no sentido da índole dele, né? Porque ele fez tudo o que ele queria, sem dar atenção a ninguém. Fez o que quis, fez e aconteceu, né? Orgulhoso, individualista, não quis nem saber. Mas tem gente que não, que acha que ele foi um herói, que lutou com os barros e tudo. Fez as maiores obras dos elfos e tudo. Então, quer dizer, vai da interpretação de cada um, mas tem que compreender que não é nada preto no branco nele. E tem vários outros exemplos, né? Vaziado... Você fala do Silmarino aí, né? Falando agora da próxima obra, né? Os filhos de Cúria. Cúria. No caso Cúria, não. Cúria. Na tua opinião, muito do que aconteceu com ele foi por conta do seu próprio caráter, do seu próprio orgulho? Ou se tudo aquilo teve justamente a influência da maldição primordial? Realmente, ele era orgulhoso, mas eu acho que foi muito mais isso aí da maldição de Morgas. Porque a maldição foi pra ele, pra Túrin, para Húrin e para os seus filhos, né? Para os seus filhos. Então, realmente, ele foi... Ele é chamado de senhor do destino, né? Ele conquistou o destino, lá no livro fala. E, realmente, apesar de tudo isso, no final ele ainda derrotou, entre aspas, Morgas, né? Porque ele derrotou Cláudio, no caso, que era uma grande fera, né? De... Isso, grande, cego. Tirando os Baugas, os dragões eram os mais poderosos, né? Isso aí... Eu não aconselho ele ficar, o que que era mais poderoso? O que que era... Mas, nesse caso, o Tolkien falou que, realmente, os dragões vêm apenas atrás dos Baugas. Então, quer dizer, o Túrin, ele fez muita coisa, mas ele tanto foi levado pelo destino, como ele conquistou o destino depois, né? Mas, eu acho que foi mais isso aí, foi mais por causa da maldição. Porque ele foi proscrito, ele vivia só assim por um tempo, depois ele viveu com aqueles vagabundos, entre aspas, né? Dos proscritos, foi perseguido por Orcs, foi... tudo aí sofreu, né? Até a enganação da irmã dele, né? Que cometeu até incesto, né? Sem saber... Então, quer dizer, é realmente uma tragédia grega. Não deixa de ser uma tragédia grega. Então, inclusive, uma das inspirações foi o Édipo, né? Da... 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 Tragédia grega. Então, o que disse lá que o... E o Sófix. Que fez direito aí, sabe, o Édipo Rei e tudo, aquele negócio de tudo. Pronto, foi uma das inspirações para o Túrin, ele foi aqui, dizer, é uma tragédia realmente. A tragédia depende da pessoa, né? Claro que algumas escolhas ele fez, mas eu tenho pra mim que ele... Eu não chamo de anti-herói, porque eu nem gosto desse termo de anti-herói. Ou o cara é herói ou não é. Mas, no caso dele, ele tentou realmente fazer a coisa certa. Só que, às vezes... Mas, exato. Ele é baseado no Kulervo, né? Que é um personagem da mitologia finlandesa, que era realmente trágico igual a ele também. Eu sei que foi perseguido pelo próprio padrasto, sofreu demais, era feioso, né? O Kulervo original. Era só tragédia também. Então, isso aí entrou no Túrin também. O Kulervo original. O Kulervo original. O Kulervo original. O Kulervo original. Eu acho que elas sumiram, né? Porque... Tem lá no São dos Anéis, né? Quando o Saulo invadiu a Terra Castanha lá, elas desapareceram. Alguns acredito que elas foram pro condado, mas nunca foram vistas lá. Então, realmente, o pobre do bar Bárbara vai ficar solteiro e sozinho por um bom tempo. Então, pessoal, acho que a gente pode distribuir os prints aqui. Pessoal, só para fazer o encerramento, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu quero que no próximo vocês compareçam de novo, porque isso aqui, como eu falei, é um movimento. A gente está fazendo um movimento, uma cena tokenista no Brasil. Hoje foram 15 cidades. Na próxima, eu acho que a gente vai passar de 20, eu espero, pelo menos em todas as capitais. E a gente vai lutar para isso. Só que para ter mais e mais, vocês têm que comparecer, participar. Enche o saco mesmo lá do Token Talk, das editoras. Só para a galera que está aqui tirar foto e colocar a tag, né? Isso, pronto, bem lembrado. Eu já tirei uma foto com todo mundo aqui, certo? E vocês também, se quiser tirar alguma foto, marquem lá o Token Talk no Instagram. Marquem a editora Rápido Recoles Brasil. Façam barulho. Entre em contato com eles e digam, oh, gostei, quero mais. Quero mais brinde, quero mais livro, quero mais evento em Fortaleza. Tudo isso aí conta bastante, entendeu? Porque se não tiver interesse, a editora não vai mais fazer, né? O que depender do canal, a gente faz. Tanto é que eu quero continuar vindo aqui. Eu acho que a gente vai se encontrar, acho que agora é só o próximo ano, ou para as cartas ou então para o Silmarilho, né? Aí vocês já se preparem, já cheguem aqui afiados para a gente conversar mais sobre o Silmarilho, se a procura for grande, tudo, seja um evento até diferente desse aqui, com mais atrações, com mais coisas, não só o Careca aqui falando um monte de besteira para vocês, né? Então, oh, nas redes sociais, tem algum... quem é inscrito aqui no Token Talk? Que maravilha, oh, se inscreve lá, tá? Faz uma conta. Aqui, quem é? Pronto, maravilha, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem, participem. O Vladimir está lá no grupo Dragão Verde. Tem mais alguém aqui do Dragão Verde que participa? Eu estou me lembrando da tua cara lá, de alguma coisa, não? Não sei, é um cara conhecido. O Anderson também é conhecido de longa data. Maravilha, então, pessoal. Entrem no grupo Dragão Verde lá no Facebook, a gente discute lá, o Anderson sabe, o Vladimir. Então, é esse tipo de coisa. Se tem asa, se não tem asa. Se Elf tem orelha com tudo, se não tem. Quem matou quem? Quem é o Elf mais poderoso? Isso aí a gente discute lá, né? A gente está lá para isso. E até coisas mais profundas também. O que o Tolkien fez, não sei quando, qual o livro que fala disso. A gente tem um conhecimentozinho das obras internacionais. Então, a gente tenta... Todas as dúvidas, pode ter certeza que nenhum sai sem resposta lá. A gente vai atrás, certo? Então, obrigado a todos. Obrigado à editora. Deve estar assistindo ali, que está tudo sendo gravado. A editora HarperCollins Brasil. Obrigado ao Tolkien Talk, que isso eu faço parte, né? Porque nós temos vários parceiros nessas 15 cidades. Na verdade, 11 nós estamos fazendo. Tem o pessoal do Nerdonautas, tem o pessoal do Gandalf, tem o outro das novinhas. Tem outros amigos nossos que acompanham. E estão lá como parceiros do TT, né? Então, tudo isso aí para proporcionar a vocês o melhor evento possível. E, como eu sempre digo, é sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Um abraço. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto